Foram cinco fuzis, sendo três FAO 762, dez carregadores, 36 bananas de dinamites e ainda dois baldes cheios de miguelito, uma espécie de grampo que serve para furar pneus durante ação criminosa. Esse é o resultado de uma operação comandada por policiais do COSAR, do 5º BPM de Bacabal e do 18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra e Polícia Civil. A operação começou a se desdobrar ainda no sábado, na cidade de Vitorino Freire, depois que a polícia prendeu um casal que tentava roubar uma motocicleta. Todo o material foi localizado pela polícia aqui no povado Sapucaia, distante cerca de 3 quilômetros de Presidente Dutra. Tudo isso após informações de que em uma casa haveria todo esse arsenal de guerra. Dois dos fuzis tinham numeração raspada. A polícia acredita que o armamento seria usado para assaltos a instituições bancárias na região e até mesmo a caminhoneiros. O armamento seria de uma quadrilha conhecida como o Novo Cangaço, que vem agindo no Estado. Toda a ocorrência começou na cidade de Vitória do Mearim, onde um indivíduo foi preso, até então uma prisão simples, o indivíduo estava armado, foi levado para ser apresentado na cidade de Bacabal, na delegacia de Bacabal. Quando chegou lá ele foi interrogado e aí ele saiu entregando informações privilegiadas, em relação a que ele participava de uma quadrilha, que tinha algumas armas. Uma pessoa que estava com ele, uma mulher, também foi presa e ela deu maiores informações, que tinha uma quadrilha, que eles estavam preparados para fazer um assalto à instituição financeira e que duas armas, dois fuzis, estavam naquela região. Esse armamento foi apreendido por lá e depois eles desceram para a região de Presidente Dutra. Então o policiamento do 15º Batalhão, Serviço de Inteligência, o COSAR, desceu para a região de Presidente Dutra, informaram o comandante do 18º Batalhão, Terenes Coronel Castro, que informou o CPU de dia, o capitão Aécio, que montou a operação aqui juntamente com o pessoal do 15º Batalhão. Além do armamento, uma picape S10 clonada com registro de roubo em Teresina, foi apreendida e encaminhada para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. Todo o material foi direcionado para a Delegacia de Bacabal, onde teve início as investigações. Toda a operação começou por lá, então finalizou aqui e finalizou aqui com a apreensão desses outros fuzis e foram apresentadas na Delegacia lá de Bacabal. Além do armamento, também foi apreendido um veículo? Sim, uma S10 prata com placa de Belém, porém ela era clonada. O veículo tinha sido roubado em Teresina, eles clonaram e estava andando como se fosse normalmente, mas era um veículo clonado.